salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com programação a gente vai mexer com o processo vamos tá fazendo um joguinho de tipo minigame fazer um sisteminha aqui para o pessoal poder copiar ou fazer o jogo que quiser quem é um documento aqui chamar de com vai ser o bom com mostrar que o vídeo vai ser esse joguinho aqui tem outros jogos aqui o pessoal pode fazer né só a gente pegar as imagens utilizar o mesmo sistema aí vou até desenhar os próprios né eu vai ser muito difícil desenhar alguma coisa eu dei print aqui nessas imagens a gente vai fazer esse joguinho aqui do conto vinha outros jogos aí o dragon rocket joguinhos mais simples aqui um que eu nunca tinha visto transforma beleza eu peguei a imagem de fundo aqui do com que vai ser essa imagem dos personagens que eu dei print no windows e colher ali com um pai de imagem de fundo criando as nossas imagens os objetos ok a gente pode pôr em qualquer posição porque depois a gente vai pegar as coordenadas aqui utilizando o processo criar duas variáveis aqui tipo p image né ponteiros fundo e fonte vou criar uma classe aqui chamar de objetos um novo documento aqui classe objetos aqui a gente coloca os valores e os atributos w x w y a largura a altura a posição x e a posição y também eu vou criar duas variáveis aqui que vão ser os passos né step 1 step 2 duas variáveis de a imagem tipo boleana para auxiliar aí vai ser o action e o s se o s for verdadeiro vai exibir a imagem se for falso o nosso personagem vai ficar escondido a gente vai utilizar isso para poder decidir o que vai aparecer ou não né essa step e os boleanos eles vão estar recebendo valores direto aqui a gente não precisa estar colocando eles na hora de criar o objeto ok utilizando o cop aqui para poder pegar o personagem na na imagem e como a gente viu no tutorial aqui a gente vai criar nossa função setup beleza vou colocar aqui as dimensões da nossa janela 800 por 640 vou pegar o endereço das nossas imagens né img fundo ok aqui no draw a gente vai exibir essas imagens utilizando a função image vou testar o fundo aqui jóia jóia beleza pessoal pode desenhar o fundo também né quem tiver os dons vamos criar o nosso primeiro objeto aqui e tipo objetos chamar de ponte vai ser a ponte do jogo no setup eu vou criar né lá em cima a gente declara que a gente cria setar aí as dimensões ponte igual a new object 156 w x 388 w y tamanho vai ser 417 por 15 e a posição ali 115 por 100 vou pedir para exibir aqui com ponte ponto show que a nossa função mas não vai aparecer ainda porque eu preciso passar o s para verdadeiro ele é falso né eu posso fazer isso agora aqui no programa vou colocar em cima ponte ponto s de show né igual a true verdadeiro então agora o personagem vai aparecer no caso aqui a ponte jóia jóia nosso primeiro objeto aí agora vamos colocar mais objetos dessa vez vai ser um vetor é bom pessoal pegar as manhã de como declarar né como criar vetores então objeto põe chavinha colocar o nome aqui chamar de hot igual ao new object eu posso colocar um zero ali zero dois fiz um teste aí achei legal que ele vai ignorar o zero à esquerda né não é todas as linguagens que aceitam isso na verdade essa aqui é a primeira que eu vejo eu vou criar ali o objeto vou passar os valores corte posição zero que é o primeiro né são dois vou fazer o mesmo pro 1 elezinha aqui eu criei o protótipo aqui eu declaro o nosso objeto é colocar aqui declaração dos objetos aqui no setup você tá né vou preparar ele vou configurar vou colocar aqui configuração dos objetos e aqui embaixo a gente usa né vai ser a visualização nesse caso porque é um jogo visualização dos objetos belezinha essa é a nossa estrutura básica aí neste exemplo deixa eu remover aqui não vai precisar né bom agora a gente vai chamar o nosso objeto hot zero ponto show vou fazer o mesmo pro 1 também a gente tem que passar o s deles pra true né em ambos e vamos fazer um teste tá ali os nossos dois objetos dois coraçõezinhos beleza bem simples né beleza agora a gente vai exibir todos os personagens vamos exibir tudo aí bom eu não preciso ficar colocando esse aqui agora que é só pra fazer um teste vou deixar todos como visíveis como true então vou remover aqui não precisa mais só vai precisar do show ele continua visível do mesmo jeito né eu já passei lá pra true então aqui eu vou colar pra ir mais rápido todos os objetos aí o coraçãozinho alavanca, chave, vida né tá aqui as quantidades a haste, a barra, o jogador são 27 imagens é um trabalhão pra pegar as posições dela as bolinhas o gancho e o nosso cong cong vão ser 6 né 2 por 3 quando for 0 eu vou pegar esses 3 normais quando for 1 eu vou pegar os outros 3 que estão atacando deixa eu colar aqui a posição de todos já mostrei como pegar a posição no tutorialzinho passado né então aqui as bolinhas são 26 27 né aqui são as hastes os ganchos os nossos personagens as imagens dos nossos personagens né são 18, 19 e o 0 também conta as vidas duas as barras as chaves alavanca ali e os dois coraçõezinhos aqui no last four eu tô pegando a posição dos congs né são 6 quando o i for 0 ele mostra os normais quando for 1 vai mostrar os que estão atacando a gente tem que mudar as posições aqui anezinha é beleza pra poder exibir tudo a gente pode utilizar o nosso for ele vai contar até o máximo no caso ali é 25 e vai exibir tudo de uma vez pra gente a gente vai controlar o que vai aparecer ou não com S né S de show anezinha bom por exemplo o coraçãozinho ele só tem 2 eu tô pedindo pra contar até 25 pra mim poder separar isso eu vou utilizar um if então se caso o i for menor que 2 ele vai exibir ali o coração 0 e o coração 1 ok então é só fechar aqui o if e colocar todos os objetos que tem duas peças aqui dentro só remover esse que não vai precisar vou testar aqui tá ali os coraçõezinhos beleza vou colocar aqui o mesmo pra a alavanca roll é buraco né é roll tá bom então tem aqui todos os que tem 2 é o coração a alavanquinha as vidas a haste jóia jóia vamos testar beleza todos os objetos que tem 2 essas alavanquinhas aqui elas não vão aparecer ao mesmo tempo né é uma de cada vez mas é só pra mostrar vamos continuar aqui agora vamos pegar os objetos que tem 3 não pode usar o else if porque senão vai aparecer só os de cima né e os de baixo vão aparecer quando for 3 eu quero que apareça de 0 a 2 bom aqui eu vou colocar o kong são 3 desenhos né vamos fazer um teste tá aí os 3 nas posições se eu colocar o número 1 vai trocar de imagem vão ser os 3 que estão atacando belezinha vou voltar aqui e vamos continuar aqui a gente vai procurar os que tem 4 são as chaves só tem a chave ali são 4 chavinhas que a gente tem que pegar no jogo ok vamos testar tá aqui as 4 é isso aí estão separadas né porque elas vão desaparecer então tem que estar separadas aqui a gente tem as barras e os ganchos são 5 barras e ganchos testar também os ganchinhos e as barras eles estão um por cima do outro mas quando a gente for chamar vai ser um por vez ok bom agora a gente vai pegar o que tem 19 que são os personagens tá aqui tá aqui todos os personagens por último a gente coloca os barris né são 25 então não precisa colocar if aqui tá 27 porque 2 eu vou separar pra outra coisa a mesma coisa pro jogador né então vamos testar tá aí tudo os barris os personagens os itens em geral aí tive que dar print em todos no jogo pra poder se separar né tudo bem o pessoal vai fazer isso pode fazer com jogos mais simples só remover aqui os personagens vai ficar mais nítido e é isso aí por enquanto a gente vai fazer até aqui espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí é bacana até a próxima galera valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti